Dinheiro pra você, você não confia? Não, eu vou também, confia em mim. O senhor é a segurança do Morena. Eu não sei mais o que eu faço, eu sei que era cheio de câmera naquele lugar lá. Com certeza tem a filmagem do dia que o Morena foi assassinado. Eu só preciso, por favor, de um dia eu compro pista de alguma coisa. Não vou deixar você cometer essa loucura de casar com essa viola. Me tira daqui! Sou eu, Mércia. Eu vim te salvar. Por que que ele te prendeu? Ele sabe que se eu quiser eu acabo com tudo. Ai, Luma, eu tenho uma carta na manga. Que carta na manga é essa? Não posso falar. Segredo, meu. Cadê a Mércia? Em 10 segundos, fique com o capítulo de hoje. Vem aqui, vem aqui com o menino aqui. Entra aí. Quem é que você tá pensando que você é pra entrar na minha casa sem ser convidado e meter o teu narizinho de você? Tá só fazendo o bem. Eu libertei a sua mãe. Você tem ideia do que você fez? Você colocou a sua mãe num cativeiro. Ela é sua mãe. Você não tem ideia do que ela tá fazendo. Na base de remédio, você não tem nada a ver comigo nem com a minha família. Fica na tua. Ah, Mércia, me criou. Se você mexer com ela, você tá mexendo comigo. Você tá querendo arrumar uma confusão comigo. Se eu não tivesse querendo arrumar uma guerra com você, eu já teria te denunciado por cárcere privado. Você tá muito abusadinha, né? Te peguei na miséria. Parei de perseguir o teu caissara pra vocês viverem felizes. Você que tá querendo arrumar problema tratando a sua mãe aí desse jeito, colocando ela num cativeiro como se ela tivesse sequestrada. Eu devia ter colocado ela dentro de uma clínica psiquiátrica porque é o lugar dela e você não queria saber disso. Por quem? Por que essa raiva toda da Mércia, Mavê? Problema meu, isso aí não tem nada a ver com você, eu tô na minha amiga. Mas deve ser alguma coisa muito grave. É grave, agora eu fiquei curiosa. Fala logo, Loma, cadê a Mércia? Para com isso. Não sei. Não sei, ela passou a noite comigo, depois foi embora, livre, leve, solta. Não faço a menor ideia. Só se ela apontar alguma coisa, estorce pra ela não fazer nada. Porque se ela fizer alguma coisa, a culpa vai ser tua. E aí eu vou pra cima de você. Aí acabou nosso trato, acabou tudo. Tá entendendo o que eu tô falando? Opa! Opa, meu mozinho. Tudo bem? Tá tudo bem. Tudo é linda. É. Tava falando aqui com a Loma da Mércia, né? É. É que a Mércia... Daquele jeito dela, assim, que tá no trabalho. É que a Mércia deixa o Loma vir muito estressado. É? Né? Não é nem questão de deixar estressado, sabe, Loma? É mais uma questão dela fazer ela pronta muito, né? O nosso casamento tá chegando. E eu não queria que nós desse errado. Não, mas relaxa. Mércia nunca vai fazer nada contra você de escondar de você. Não vai, não. Ela é muito... Imagina. O que a Mércia poderia fazer? Nada, né? Não. É. Vamos trabalhar, então? É, vai, vai. Bora. Trabalhar, tchau, tchau. Ok. Vem cá, Loma. Você e o Mavia estavam conversando sobre a Mércia mesmo? É. Sobre o que eu poderia estar falando com o Mavia e com ela? Não sei. É. Sempre desconfiada de mim, né? Não é isso, Loma, não é isso. Sei lá, eu fico curiosa. O que vocês tanto falam sobre a Mércia? Ah, o Mavia tava preocupado. Porque a mãe deles sumiu. Achou que eu pudesse saber onde ali. Como assim sumiu? O Mavia falou que ela tinha viajado? É. Ela viajou, mas parece que não tá atendendo o telefone. Enfim, que raça da Mércia, você conhece. Será que ela volta pro casamento? Não, eu acredito que sim, né? Filho único dela. E você? Tá animada? Com os preparativos? Ai, eu tô. Vocês têm que ir pro programa em vestida. Um escândalo, um acontecimento. Uns batatas aqui, uma coisa. Ah, eu tenho certeza que você vai ser a noiva mais linda. Você é a madrinha mais linda do mundo. Não vai dar pra trás, não, né? Por favor, eu tô contando com a madrinha. Mavi também. Muita honra. Tá? E vem cá, quem é que vai ser o padrinho? Ah, você não. Adoro ele, pai do Mavi, sabe? Sim. O Mavi chamou a dona Berta e Berê. Você lhe dá. Você vai queimar a sua cidade bem? Ah, não. Isso, aí eu já não sei não. Mas só o que me faltava, né? Tem barraco no meu casamento. Meu Deus. Você termina aqui pra mim? O quê? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu fui lá visitar a casa da dona Yara, que ela tá alugando. Ah, tá alugada? Não. Mas mudou o preço porque ela quer alugar a casa toda amobiliada. Tá mais caro. Meu Deus. O que não tá passando, né? Tá passando. E eu não sei mais o que fazer, Cristiano. Eu juro. Eu não sei mais o que fazer. Eu queria tanto que meu pai tivesse aqui pra ele... Pra ele me dar uma ideia. Pra ele... Pra ele me ajudar. Cuidado, seu pai, amor. Ele precisa descansar. Ele passou por muita coisa. É isso? Essa bronca agora é nossa? A bronca é nossa e a dívida era dele. Você não quer pedir ajuda pra sua irmã? Saco, não. Não quero. Já falei que não quero. Prefiro dormir na areia da praia do que... E ter a ajuda dela. Leide, você conseguiu pegar o dinheiro pra levantar a Isis? Sim, dona Beto. Esqueci de comentar com a senhora. Mandou agradecer. Fui muito feliz. Falou que vai colocar a senhora em todas as orações dela. A minha irmã disse isso? Nossa. Ela nunca foi de rezar? Pra senhora ver como ela ficou agradecida, dona Isis. Você ficou incomodada de eu ajudar a sua irmã? Não. Claro que não. Absolutamente. Não, é que vocês duas não se dão. Sei lá. Eu fiz tudo no impulso. Depois eu fiquei pensando se eu não tinha agido contra a sua vontade. Dona Beto, eu não tenho nada contra a Michelle. Ela é que tem problema comigo. Desculpa, dona Isis. Pode deixar, Leide. Pode deixar, querida. Obrigada. Com licença, dona Berta. Precisa tratar os empregados desse jeito, Isis. Meu Deus, a Leide é tão querida. Ela não merece isso. Eu acho que é bom deixar claro o lugar deles. Eu tô achando esses empregados muito folgados. Com todo o respeito, dona Berta, eu acho que a senhora dá espaço demais pra eles. Não é um defeito. É coisa de quem tem um coração grande com a senhora. Mas eu acho mais prudente colocar cada um no seu quadrado. Nossa, eu acho esse teu pensamento tão ultrapassado, Isis. Nossa. Ainda mais porque esses empregados, eles são muito diferentes dos outros que nós já tivemos aqui, né? É. Quanto a esse, eu tenho que concordar com a senhora. São bem diferentes mesmo. Cadê o Tomás? O risoto vai esfriar. O seu... Eu tô cansado. Cansei. 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 Eu vou contar pra todo mundo. Acabou. Acabou isso aqui. Acabou a história. Acabou. Você vai o quê? Você vai o quê? Olha, se você tá tão incomodada do nosso relacionamento ser escondido, você tá certa. Eu te dou razão. Você tá totalmente certa. Mas então a gente vai ter que assumir pra todo mundo. A gente vai ter que assumir pra minha mãe, pra minha avó e pra todos os funcionários desse lugar. Pra todos os funcionários desse lugar. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Calma. Eu não sei. É bom pensar. Mas eu te falei que eu quero isso. Ah. Ah, então o que que é? Eu terminei recentemente. É isso? Não. Não dá. Não dá ver. Eu falei isso porque a porta não tava trancada ainda. Mas não é isso que você comprou em loja ou você comprou em cabelo? Qual é a lei de eu, hein? Acho que eu vou dar grana pra bandido, pô. Me respeita. Esses manos só vêm de bagulho roubado. Isso aqui é com garantia, com nota fiscal, pô. Zero bala. Tudo nos conforme. Arrasou. Lindo demais. Vamos dar mole, né? De deixar aqui em cima pra dar uma aberta a ver. Relaxa. A velha nunca vai saber que a gente usou a grana que ela deu pra ir mandar esses. Eu não sei te dizer. Se quem foi a ideia de fazer a periquete da filha de vocês e se esfregar no meu filho? Ele mesmo? Mas é doido nela, pô. Tá ligado, não? É que tem essa questão, né? Da nossa filha ser linda e gostosa que puxou a mamãe. Aí não tem como. Eu vou mandar. Ah, eu tô mais pra Suíça amanhã mesmo, pra ficar longe, né? Ah, Isis, para com isso. Se tu não quer ver a felicidade do teu filho, não, fica na toa. Atrapalhar a felicidade dos dois pombinhos. Cuidado que ser pai lhe leva lá junto pra Suíça, hein? Você tem vontade de matar vocês. Aí esperar reencarnar e matar de novo. Ai, o fundo do poço. Na verdade, o fundo do poço vai ser sim a pegar a barriga. Não, mas aí é que vai ser bom, xerreto. Imagina todo mundo junto. Na mesma família, imagina essa foto, a gente passando Natal junto, a gente pode fazer amigo oculto. A gente aí, você, a gente divide uma rabanada. E você vai com os celulares aqui? De onde surgiu isso aqui? Esse aqui? Eu tava aqui, na verdade. Não é teu, não? Ah. É, eu achei, tava vendo aqui. Tu acha que só teu pai faz filho malandro, né? A gente entendia tudo. Vocês compraram esses celulares com o dinheiro que a velha deu pra tu, tá? Pra Vigeli. Ih, caramba, se não foi. Não quebra não, hein? Não quebra esse celular não, que isso aqui foi caro. Que a gente demonstra o alto acompanhar esse celular aqui, ó. A gente trabalhou tudo. Agora, eu queria saber, querido, o que você vai fazer com essa informação? Ô, Silvia, eu não sei se ela tem problema de memória ou se ela faz isso pra mim. Tá lembrando o que eu posso fazer? Ia ser, na boa, ia ser maneiro, ia ser muito legal se eu ouvisse tu dando papo na aberta de que o herdeirinho do banco, na real, não tem o sangue dela. Vocês não prestam, minha. Tu acha que só teu pai sabe fazer filho malandro? Droga, velha, que tá? Hoje eu vou indo que eu tenho um monte de coisa pra resolver lá no resort. Então. Olha, antes de você ir, eu quero te falar uma coisa. É sobre a Bruna, tá? Ela e o Tomás terminaram. Eu vi que eles não estavam bem, eu vi. E você acha que eu não tenho chance de volta? Não, acho que por enquanto não. E ela tá muito triste, Hugo. Eu quero te pedir pra tomar cuidado pra não magoar ela ainda mais, tá? Não vou falar nada, não. Não vou falar nada, tá? Quer dizer que você e o Tomás já era. Ai, pai, namoral, não deixa eu comer de boa, tá? Você não tava indo trabalhar? Não, calma. Só tô falando com ela. Você tá falando? Bruna, me explica uma coisa. Como é que acaba o namoro com um cara perfeito pra casa que não tomas um menino de ouro? De ouro mesmo, né, pai? Pra você era só o ouro que importava, né? Só pra te lembrar, eu já fui pobre. Ah, pai, olha só, eu já sei. Tá, você não precisa me contar a sua história de vida toda de novo. Não, eu te conto pra você ter um pouco de noção. Pra você não ter que viver isso. Você nunca teve que deixar de comprar qualquer coisa porque não tinha saldo no cartão. Não é isso? Bom, mas o dia de amanhã ninguém sabe. Eu sei, sim. Vai ser mais um dia escutando você falar isso pra mim. Olha, eu tô falando do teu bem. Tá certo? Vai lá conversar com ele. Vai lá e retoma seu namoro. É isso, mano. Pai, olha só. Se você gosta tanto assim, tanto mais, por que você não termina com a mamãe? Casa com ele e você, tá? E me deixe em paz. Ô, filha, volta aqui. Acaba de almoçar. Seu pai já tá indo trabalhar. Não, não dá. Eu não tenho paz nessa casa. Hugo. Faz o favor. Esquece. Não me procura nunca mais. Bruna, Bruna. Amor, Bruna, Bruna. Tem dia que é noite, né? Fala aí. O problema é que a noite é todo dia, né? Mas fez certo, pô. Não tem nada melhor no mundo pra relaxar a cabeça que o mar. Eu mesmo que entrou assim, meu tio. Eu conto, eu vim pra cá. Fico olhando esse marzão aí, ó. Aí eu fico vendo o movimento das ondas. Elas vêm, vão, vêm, vão. Como se elas fizessem carinho na minha cabeça. Melhor que isso. Só dentro do Davi. Nada é maneirão, né? Minha mãe sempre fala uma parada que é... Não há mal que não cure. Não há água salgada. É. Mas eu nem tava falando em nadar, não. Tava falando mais em velejar. Ih. Tu tem um barco, né? Tem um laserzinho. Pô, meu sonho. Eu só entrei em barco de pescador, soca. Me deu de chão, hein? Eu vou cobrar, hein? Aí, tu não quer colar aí com a gente pra jogar maltinha, não? Também é muito bom pra ela achar a cabeça. Não há boas. Bom dia, dona Mármã. Eu vim falar com o Rodá, eu sei que ele tá aqui. Tá sabendo errado, porque ele não tá. Mas entra. Eu posso esperar. Não tô com pressa, não. Pode sentar. Quer café? Aceito, sim. Oi. Tudo bem? Você que tá com o Sr. Santiago? Sua, e como é que ele tá? Ele teve o quadro de anjinho, né? Nós fizemos o eletrocardiograma, mas não deu nenhuma alteração nos resultados, então ele pode ir pra casa também. Ótimo. Quer me acompanhar? Você pode vê-lo já. Pode ver. Ele deve evitar aborrecimentos, tá? E o mais importante é ele voltar aqui daqui a umas duas semanas pra uma nova consulta. Duas semanas. Isso. A receita, ele deve ter. Ô, doutor, obrigado. Melhor, acessar o Thiago. Obrigado. Ó, tudo certo? Só voltar pra casa agora, vamos lá? Ô, moleque, nem sei como até agradecer. Como é que o senhor pode agradecer? É só me deixar cuidar do senhor. Pô, senhor. Pô, senhor. Vamos. Eu pego, eu pego, senhor. Pego. Vamos lá. Vem, vai se o lado. Vai se o lado. Tava ótimo. Pensa, tia. Eu... E o lado. Tia. Pensou que eu não viesse atrás de você. Quem que te falou que eu tô aqui? Onde mais você iria rodar? Você tá se arriscando demais. É, mano, tem outro jeito, não. Eu tô na minha casa agora. Essa aqui é a minha casa. Você pode se retirar, por favor? Doutor, não. Você não pode ficar aqui. Volta pra nossa casa. Eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa. Tia, a senhora pode dar licença pra gente, então, por favor? Não, não precisa, não. Não precisa, não. Porque o que eu vim falar pra você é pra todo mundo ouvir. Então fala. Eu já expliquei os meus motivos pra ter mentido pra você. Eu te peço desculpas. E se você não quer acreditar em mim, pelo menos acredita que eu tô batalhando pela sua liberdade. Eu vou arrumar o melhor advogado pra te livrar da acusação de ter matado Molina. Eu tô do seu lado, Roda. Eu sempre vou estar do seu lado. Mentira? Que isso aí é tudo mentira? Isso aí é uma mentirada, hein? Que isso aí é estar junto lá com aquele diabo do Mavi. Eu fico tudo falhando no mesmo saco. Dona Moema, a senhora tem todos os motivos pra duvidar de mim. Mas eu amo seu sobrinho mais do que qualquer coisa. E tudo que eu tô fazendo agora é pra ajudar ele a se livrar desse pesadelo. Você acha mesmo que esse advogadozinho vai dar jeito na história do meu sobrinho? Que... Que pesteirada que aquele lá, aquele homem nunca que vai deixar a gente em paz. Eu também tô armando contra ele. E eu tô muito próxima de conseguir uma pista pra incriminar aquele desgraçado. Peraí, agora. Quero saber que pista. Você veio pra cá com isso, é isso? A Mércia. Ela soltou que ela tem uma arma contra o Mavi, mas ela ainda não me contou o que é. Mas ela vai me contar. Eu vou conseguir fazer ela abrir a boca. Detestiu quando a coruja vai deixar de gostar da corujinha. Eu sei. Mas até ela, que é mãe dele, ela não aguenta mais o Mavi. O problema agora é que a Mércia sumiu. Ela sumiu do mato. Música Música Oh, dona Mércia, tá tudo bem? Olha, tá tudo limpinho, do jeito que a senhora gosta, tá? Obrigada, seu Antônio. Obrigada. 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 Ah, sei lá, imagina se a gente fizer um recheio com creme de fruta, a gente sabe, bem brasileirão, assim, acho que é bem chique. Gosto, não pode ser qualquer coisa, não pode ser igual a qualquer pensamento, chefe premiada, não pode. Meninos, eu tô indo, hein, pra minha despedida de solteiro. Oi, pra onde você tá indo? Beijinho pra vocês, ó. A gente vai se falando, tá? Não quero perder esse contato bom com você, que eu gosto muito de ti. Tu viu isso? Gente, tu tá vendo isso? Não, a gente não pode ficar assim não, tá? Não. Não pode ficar assim não, a gente vai ter que tomar uma despedida, a gente vai ter que fazer uma despedida de solteira. Vamos fazer. Vai ligar pras meninas aí pra fazer um negócio. Exatamente, já vou mandar mensagem no grupo, a gente vai fazer a nossa festinha. Vou pedir bebida, tem que pedir bebida, né? Vamos pedir tequila. Você vai ser DJ. Vai ter DJ? DJ, DJ, eu quero ver a DJ uma. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero melhor, já comprei uns negócios. Você é a DJ, já vou mandar um chat pra Michelle, ver o que ele tem de comida. Começou agora. Tchau, tchau. O que é o remédio pra angina que o médico deu pro senhor? Pô, isso aqui não é caro não ou por quê? Caro nada. Aí, tia, pode ficar tranquila, tá por minha conta. Ô, gente, quanto gasto, quanto trabalho que eu tô dando nessas últimas duas semanas. Pícia de história, Santiago, é isso aí que faz mal pro coração, viu? Tô fazendo aqui uma comidinha pra você sem sal, sem gordura, você faça o favor, te comer direito. Obrigado. Eu não sei por que vocês tão fazendo tudo isso comigo. Pela tua amizade aí com a minha tia todos esses anos, ô Santiago. Só por isso, só. Não, na verdade, é por interesse mesmo. Não, vou mentir. Não tô mentindo, tenho mais idade pra isso, nunca mentir. A gente quer que você conte tudo. Tudo que você sabe da época do Molina lá naquela ilha. Eu era só um segurança, eu não sei de nada. Tá. Sabe, sabe, homem. Sabe, sim. Vamos lá. Desembocha. Obrigado. O Molina, ele gravava tudo que se passava naquele lugar. Tudo. Tudo. Então, não pode ter sido gravado a morte dele lá? É isso. Tá certíssimo, tá certíssimo. O senhor trabalhou nesse dia, seu Santiago, o senhor se lembra de alguma coisa? Lembro. Lembro que naquela noite, antes da polícia chegar, eu vi seu Mavi entrar na sala de controle. E um colega meu, que ficava lá dentro, viu ele apagar todas as filmagens daquele dia. Tô falando. Tô te falando. O Mavi apagou. Ele não quer que as pessoas saibam quem que é o assassino do Molina. Vocês estão conseguindo conectar as coisas? Mas se ele apagou, é a prova de que não foi você. Mas não tem mais prova, porque o caralho apagou. Esse desgraçado não deixou nenhuma pista, tia. Nenhuma pista. O Mavi apagou. 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 Tchau, tchau. 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 Sônia, há quanto tempo eu preciso de uma ajuda sua. Eu queria que você guardasse uma coisa para mim. O amor estaria sempre presente. A beleza de amar, de cantar. De sorrir. Se todos fossem iguais a vocês. Ah, se todos fossem iguais. Não é? Não pega ninguém. Isso emociona. Primeira vez que eu não tô chorando. Todas as outras vezes eu chorei. Óbvio que você tá emocionado. Tô chorando. Eu não tô chorando, hein? Essa parte que chegou, você novinha. É, aí, a gente quando chegou. Lembra disso? Claro que eu lembro. Tava aí. Eu lembro disso de tudo, viu? Nossa, boa nazer. Não é à toa que você é meu padrinho, meu parceiro. De verdade, eu falei que não tem roupa isso, não. Não, tu vai com a roupa que eu tiver, vai pelar. Isso aqui, eu tô pensando, exibir assim, no ápice da festa. Mas vai ter um monte de coisa. Vai ter a apresentação lá da trupe do meu sogro. Perfeito. Que a Viola pediu, né? Vai ter... Preparou uma lembrancinha? Uma lembrancinha? Compreendamos? Uma panelinha de ouro. De verdade. 18 quilates. Uma panelinha de ouro. 18 quilates. Pra cada um. Todos os convidados vão receber uma panelinha de ouro pra não esquecerem nunca. A sortuda é a noiva, entendeu? É. Claro. O dia mais feliz da minha vida, meu irmão. O ápice do mar de salão. Sabe o que eu pensei depois? Eu pensei tarde. Tinha que ter feito aquele adesivinho assim. Festa de uma vida, Viola. Eu fui. Isso é bom. Não, 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 não. Não tem coisa, né? Eu falei, mas acho que tá em cima, cara. Tá em cima. Bom, hoje vai chegar muita gente importante aqui, tá? Você não vai enrojar com nada, cara feia. Depois eu compenso vocês. Vou dar um dinheiro pra vocês. Olha aí. Olha o meu sogro aí. Meu sogro favorito, hein? Eu tô brincando. Que bom receber você aqui. Eu também tô feliz em estar aqui. Ancioso pra rever a minha filha. Aliás, meu cara, eu vou ficar mais feliz quando eu ver ela for a mulher mais realizada do universo. Pode ter certeza que eu vou fazer isso acontecer. Bom, deixa eu apresentar uns amigos aqui, umas pessoas importais. Isso aqui é Almeida, um amigo de longas datas. Eu vou falar do senhor. Você ganhou um presente. Eu ganho um presente. E essa aqui é a Sandra. Tudo bem, Sandra. Uma grande chefe de cozinha também. Fazer te receber. Pois. Aliás, se não fosse por essas duas pessoas, a Viola não seria essa grande chefe que se tornou hoje. Eu sou muito grato. E eu sou grato a ele. Eu sou muito grato a vocês. Bom, mas Vi, eu não quero ocupar o seu tempo. Nós vamos pra casa da Viola. Então, nos vemos. Mais tarde. Nascemos. É, os meninos vão levar as coisas pra vocês. Eles vão carregar? É, acompanha eles. Isso é coisa do primeiro mundo, ó. Beijo pra vocês. Maravilhoso. Ah, não. Ah, não, não, não. Ele veio. Eu não acredito. E aí, irmão, grande. Léo Caravelli falou que vinha. Claro, irmão. Até que enfim. Satisfação. Meu Deus. Satisfação minha. Eu te vejo desde o Rio, aquela festa maluca. Esquece isso. Não, eu já esqueci. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo joia. Tudo bom. Nossa, eu cheguei. Maravilha. Não, isso aqui. Chegou quem tava faltando. Tá. Ah, não. Que saudade. Que saudade. Que saudade. Ah, eu que conseguia. Ah, eu acho que vocês. Não, não, não. Eu acho que eu nunca te falei uma coisa. Eu quero te falar agora. Tudo que eu conquistei na minha vida, eu devo a você. Isso é mérito seu. Mérito seu. Você merece tudo isso que você conquistou. Parabéns. Eu não sei se eu mereço. Mas eu quero mais, eu quero mais. Quero... O céu é o limite agora. Mas pra que isso? Pra que mais do que isso? Olha essa casa, olha isso aqui tudo. Pra que mais? Eu quero... Ser feliz. Eu quero ser pai. Dar o amor que você me deu pros meus filhos. Cuidar deles também, né? Dar tudo que eles precisarem. Dar mais pro senhor também. Cuidar mais. Você já me dá demais. Você já me sustenta com conforto. Eu não preciso de... De carrão, de luxo, de casa grande. Nada disso. Tá ótimo pra mim. É tão diferente da minha mãe. Cadê ela? Deu um surto daqueles que ela dá... Fica maluca. Falando que estragaram o casamento. Aí prendia num quartinho. Ela ficou presa um tempo. Aí conseguiu fugir. Tá sumida aí. Eu te falei que ela ia te dar problema. Eu te falei isso, falou. Eu nunca consegui ter a dimensão... Só vivendo, né? Não quero falar da minha mãe também. Você viu o quê aqui? Nada, né? Não, não. Viver o meu guarda. Vamos... Viver o meu guarda. Viver o campo, viu o campo. Vou andar pra cima, cara. Onde casa? Filha? Ai, vocês não sabem o prazer que é ter vocês. Que saudade de você, Viola. Tão bom te ver. Que saudade... Tava quase sorrindo. Não, não, não. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Tem que casar antes. Eu vi que o negócio quase morrendo. Olha isso. Não morre, né? Quase... Noivinha, tá? Noivinha. Noivinha. Que coisa linda. Olha, saudade de você e da sua comida também. Ele é perecer. Não, mas eu não sei. É só a sua comida. Claro. Mas relaxa que vocês vão ter muito tempo pra matar a saudade da minha comida e de mim também, né? Se quiserem, agora eu quero saber de vocês como é que foi de viagem, gente. Bom, fizemos uma boa viagem, mas a gente passou um perrengue. Viola, você não tem... O perrengue foi o seguinte. Quase que levaram todas as nossas coisas quando a gente parou na estrada pra comer. Pode ser isso, senhor? Amor, a medida exagera. No final, filha, ficou tudo bem. Eles não acabaram levando nada. Almeida, paca isso pra minha filha. Eu também, mas a gente levou um susto. Eu achei que você perdeu meu celular. Nossa, gente. Ainda bem que vocês também, né? Mas o celular tem a minha vida toda ali. Não dá pra perder celular. Por que vocês não fazem um seguro de celular? É importante pra vocês terem tranquilidade, sabe? Tem um suporte numa hora dessas. Ó, vou mostrar pra vocês. O que tem aqui. O que é isso? É mesmo seguro celular da Vivo. Tem até reposição de celular no mesmo modelo. Nossa, vamos saber. Pode fazer isso agora ou não? É rápido, é tudo pelo aplicativo. Quando termina, já fica ativo na hora. Dá pra pagar diretora na fatura, é isso? Dá, papá. É ótimo, gente. É rápido, é fácil. Eu quero todos vocês no modo seguro antes da festa. Eu não quero problema. Só felicidade. Nunca vem que eu vou te mostrar. Ai, casa. Vamos lá. Algumas coisas que eu quero te mostrar que eu comprei no meu quarto. Vamos lá. Olha isso. Vocês não tinham falado. É onde tinha falado. Evelyn, serve mais suco pro Tomás? Hum, eu não curto muito suco no almoço, não. Ah, então serve mais arroz. Mas já, dona Aizis. Nós temos o casamento de Mavi hoje, né? Uhum. A maquiadora disse que tá chegando. Você já escolheu o seu vestido, dona Berta? Nada, não tive tempo. Mas daqui a pouco vou lá naquela loja que eu gosto, aquela multimácaras. Eu pedi pras meninas separarem os modelos pra eu provar. Você quer que eu peça pra separar uns pra você também? Não, não precisa. Eu não preciso comprar mais nada. Tem muita coisa já. Nossa. Essa salada tá murcha, né? Tá pouquinho, assim, não? É... Não, mas a gente comprou na feirinha de orgânicos hoje mesmo, no Banaberto. É, eu mesmo não fui buscar algum problema, dona Aizis. Ah, porque eu tô achando que nem cavalo come um passo, Deus. Deus, que exagero, Isis. Que que é isso? Eu acabei de comer, tá ótima. Não liga na avó, ela tá pra encrenca hoje. Ah, não, 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 não. Olha só. Olha como a Evelyn tá servindo o Tomás. Imagina. Parece que tá servindo comida pra cachorro, você é cachorro dela, por acaso. Faz parte do trabalho, né? Não foi, irmão. Quem te disse isso? Trabalhar com uma dama é assim, Tomás. Sempre foi. Então é isso. É isso. Eu vou lá e eu vou assumir nós dois. Não. Já te disse que não é a hora ainda. Não. Não. Evelyn, eu não vou ficar legal com você, Sofira. Já tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Que amor. Olha só, a gente precisa tomar cuidado pra preparar sua avó. Pra dar tudo certo. Tá, por favor. Por favor, sua mãe. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá. Mas... Você sabe o que eu acho? O que? É seu jeito discreto. Escondido. Te incomoda também? Não. Só me faz ficar cada vez mais apaixonado por você. Tem certeza que não quer ir comigo lá ver os vestidos? Tem. Obrigada, dona Berta. A maquiadora também já avisou que tá chegando. Pode, então. Tenta ficar em paz. Manter a harmonia da casa. Pode ficar tranquila. É o meu sonho. Paz. Dona Berta, o carro já dando... Eu já toei. Até já. Até já. Tchau. Tchau, dona Berta. Vai com Deus. Vai com Deus. Ai, mas é muito santa mesmo. Olha aí, se eu for te contar que eu rezo todo dia, você vai acreditar? Se eu fosse você, eu rezava também, porque eu não ando só. E se meu pessoalzinho lá de cima resolver me ouvir, xerri, vai dar ruim pra você. Até a reza tu usa pra me ameaçar, encosto. Preciso de reza, não. O papo com você aqui é reto. Eu tô ficando de saco cheio de você. Você sabe que eu também tô de saco cheio de você. Estamos empatados. Que coincidência. Olha que coincidência. Não é essa. Você pensa, você pensa que eu tomei a maneira como você tratou minha filha. Você fez minha filha chorar. Chorou foi pouco. Eu não aguento mais essa sua família de ratazanas aqui na minha casa. Você pode me ameaçar no que for. Mas eu não vou deixar o meu filho ser uma vítima nas mãos da sua filha. Não vai deixar, não vai deixar. Você adora falar essa palavra, né? Não vou deixar. Não vou permitir. Adora falar isso. Acontece, meu amor. Que isso passa por um lugar que nem eu e nem você temos acesso. Coraçãozinho doerdeiro. Entendeu? Já tá apaixonado, coração. Ele já está apaixonado. Esquece isso. Isso não vai acontecer. Já aconteceu, meu amor. Não vai acontecer. Já aconteceu. Mas não vai acontecer. Eu tô tentando te falar, já aconteceu. Ele já está apaixonado. Meu bem, decida. Entenda isso. Ou você vai me infernizar. Até eu contar o nosso segredinho da tua sogra. Ele já era pra você. Ou a gente vai ter que aprender a conviver, meu amor. Aprender a conviver. Subir no altar com nossos filhos. Por exemplo, a escolha é sua. Bora, amor. Eu, hein? Não, não, não. Se for com essa carinha de triste aí, Eu vou meter meu pé, hein? Eu não tô triste. Só tô... Pensativa. Sei. Vou fingir que eu acredito. Fingir que eu caí no teu papinho, tá? Mas fala aí você. Mandou mensagem falando que tinha alguma coisa pra eu falar. O que que é? Então, eu tenho um assunto muito sério pra tratar com você. Não sei como é que eu vou começar. E a senhora está proibida de ficar triste quando estiver perto de uma. Entendeu? Cabrinho, essa palhaçada chega. Tá bom. Então tá. Esse barquinho aí, anda muito? Anda? É bem vertical. Vertical. Você gosta? Eu gosto. É... O rolê acaba quando eu te vejo na pista. Tu me olha de lado e eu sempre mordo a iscarra. Eu sei que eu tô me enganando. Quero dizer o que eu sinto. E eu te levo ali pro canto. Eu bem achei que você tinha me chamado pra isso hoje. Quero saber... O que que você gosta? O que que você não gosta? Já tô ligado que o teu namorado lá, o... Hebeirinho na Dona Aberta? O Playboyzinho, o bispozinho do condomínio, vendido a punk rock. É, tô ligado. É. Eu até namorava mesmo, até ele me trocar pela empregada. E aí, bem. Isso aqui é teu plano, então? Tá usando esse corpinho aqui pra pagar na mesma moeda, né? Quer mostrar lá pro Playboyzinho? Ué, o que que é isso, Lula? Você vai sair na luz do dia? Tia, eu vou lá no seu Santiago. Eu tô isso aqui. De descobrir o que ele tá escondendo sobre uma vez. Meu Deus do céu, meu pai santíssimo, meu filho. Você tendo que se meter nesse vespeiro agora. Vou morrer de vez pra não, pode ficar tranquilo, tá? Ainda tem outra coisa pra resolver, viu? Tanta coisa. Tem que resolver a situação com as suas três mulheres. Três mulheres, três mulheres, três mulheres não. Tem duas mulheres só. É, Luma, Filipe, alguém. Deixa. Ai, meu Deus do céu, mas é atrevido. A mamãe não vim falar com o Daya, mas já eu sei que ele não tá aí, porque eu sei que ele tá. Isso, tô me amando. Vou deixar aqui. E aí, mulher, como é que tá? Tudo bem? Obrigado, tia. O que você quer? Tava com saudade. Você não sente minha falta? Não, eu não sinto sua falta. Já te pedi desculpa. Já pedi desculpa mil vezes. Sim, pediu mesmo. Eu só menti pra você, porque você nunca ia entender que eu tava fazendo o jogo do Mavi pra conseguir incriminar ele, pra conseguir a sua liberdade. Pra conseguir a minha liberdade? É isso que é o teu plano, então? Pra você fazer de amiguinha do cara? Pô, então que parabéns que você dá agora. Você tá excelente nesse personagem. Tá maravilhosa. Tá conseguindo ser amiguinha do Mavi. Vai ser madrinha do casamento dele, não vai? Não é hoje o casamento dele? É, é hoje. Lembrou bem da tal tênis. Eu vou lembrar, claro. Não, não vou esquecer, não. Porque eu tô apanhando. Não vou esquecer. Para. Para. Na boa. Vamos parar de brigar. Eu odeio brigar com você. É. Eu sei que é normal. Todo casal briga. Todo casal tem problemas. Mas mesmo errando, tudo, tudo que eu fiz até agora foi pensando em você. Eu sei em mim. Foi pensando em nós dois. Foi. Olha pra mim. Olha nos meus olhos, você não vê. Para, cara. Você não vê. Fica perto de mim, não. Eu só tenho amor pra te dar. Sua amor, se não fosse assim, eu não tava aqui. Eu te amo. 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 Você vai... Com o tempo você vai ver que eu tô agindo certo. A gente vai conseguir dar a volta por cima. A gente vai conseguir fazer com que os culpados paguem por tudo que eles fizeram com a gente. Volta. Volta. Volta pra mim. Volta lá pra casa. A nossa lancha, a nossa vida. Volta. Volta. A nossa lancha, 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 a nossa lancha. Música Demora pra caramba pra se arrumar, tá bom? Alô Príncipe Tá aí, príncipe? Que isso? Caramba, tá parecendo a realidade Meu jeitinho Me diz uma coisa aqui, quero uma dica sua Eu tenho que usar uma dessas na lapela Pensa que vai ficar assim, na lapela do paletó Essa ou essa? Pô, essa é mais que a lerezinha Essa? Essa que tu gosta? Eu gosto dessa aí Então, dessa pra vocês Pra mim? É, lembrancinha pra você Pô, eu vou usar a lombardal Tá bom Pô, verdade, gente Tô frio na barriga, bro Nossa, assim Vem cá, vem tu tá com essa coisa O que que é isso aqui? O que? Isso aqui, a coisa mais chique que eu já vi Nunca vi isso aí Ah, a botoadura A botoadura? Tu nunca viu a botoadura? Não, não, tio A botoadura, é Isso aqui, eu até botei um diamante Eu botei um desse aqui um dia também Não dá pra ninguém Vou comprar um desse aí Vou te dar de presente Não, eu vou comprar Vou te dar de presente É, é Tá ganhando bem, é príncipe Uma coisa Hum, quando a viola tiver assim Fala que ela vai ficar doidinha Tu acha? Fala que ela vai ficar de quatro pra tudo É, é Hein? Bonitinho eu tô? Tá lindo, cara Tá lindo Também Tô nervoso Parabéns, meu dia Tô nervoso, cara Nossa Sentiu minha falta? Tô morrendo de saudade de você Oi, Dona Messa Oi, Berê Vamos falando, Berê Vai lá, tá? Tá bom Que bom que ele tá indo Assim a gente fica sós O que que você tá fazendo aqui? Hum? Veio estragar o dia mais importante da vida do seu filho O dia mais importante da sua vida foi quando eu te pari Ingrato, né? Vem embora Tô falando sério Pois eu vou falar muito mais sério com você agora, Mavi Se você continuar com essa história de casamento Eu vou soltar na internet As imagens que eu tenho sobre a morte do Molina Você não vai casar com essa mulher Se você casar com ela Você vai ver o que vai acontecer com você Porque eu...